Bom dia pessoal, pessoal aqui é o José Ronis e hoje aqui com o meu gado preso aqui no burral eu já montado aqui na minha égua pretinha, pra mim tá mostrando o meu gado aqui hoje pra vocês e mostrar aqui o meu manejo com o meu gado aqui e eu vou tá levando esse gado pra minha pastagem de Zuri, uma pastagem de Zuri que eu tenho aqui é pequena mas está com a pastagem muito verde, pastagem ainda muito boa e como o meu gado eles estão um pouco esquio com a barriga não muito cheia na pastagem de Paiaguás onde eles estavam até hoje e também eu tava revezando entre a pastagem de Paiaguás e a de Rusizienses então hoje eu resolvi estar levando esse gado lá pra pastagem de Zuri onde que está um pouco mais verde tem um pouco mais de folha para o gado tá pastando e pra eles estarem se alimentando, alimentando melhor pra não tá perdendo muito peso agora nesse período de estiagem como vocês podem ver meu gado apesar de não estar tendo uma alimentação muito farta mas tá um gado muito mas muito bonito mesmo ainda graças a Deus que é pretinho olha só o gado criado somente a pasto e sal mineral algumas vacas aqui sentiram um pouquinho como vocês estão vendo essa aqui que tá criando dois bezerros essa outra que também está parida mas nada que esteja fora do normal a maioria do meu esse gado se quiser vender para abate dá para estar vendendo para abate para estar abatendo aí nos açougues ou vendendo aí para frigoríficos para estar sendo abatido vou estar tocando esse gado aqui agora lá para mostrar a pastagem mostrando para vocês aqui o trajeto e o meu manejo com eles calma pretinho enquanto eu estou manejando o gado aqui eu também estou estarei enchendo a caixa de água a caixa esvaziou enquanto o gado ficou preso aqui eu fui lá na no poço artesiano e já liguei a bomba submersa lá para poder estar enchendo a caixa aqui enquanto eu levo o gado com certeza levo lá e dou uma olhada nele espastando o zuri lá é a caixa aqui com certeza já vai estar cheia porque não gasta nem sequer uma hora para estar enchendo essa caixa enchendo não né para estar completando a caixa ela demora em torno de uma hora e meia para estar enchendo quando ela está completamente vazia junto com essa passagem de zuri também tem uma pequena área aqui que está é empastada de paiaguase onde que esse gado estão virando aqui agora é paiaguase é uma pastagem de zuri como falei mas tem esse pedacinho aqui que deve dar uma meia hectare ou um pouco mais que é de paiaguase olha só e isso aqui foi formado esse ano e eu quero que eles comam mesmo pessoal é lá nos rúdios também está filmando para vocês eu vacilei ali filmando e abrindo a cansa eu deixei eles virarem para cá eles vão me dar um pouquinho de trabalho mais do que eu iria ter mas vai dar tudo certo esse pasto aqui eu plantei ele bem mais tarde por isso ele está menor não cresceu muito sem contar que o gado já estou zozou ele aqui por duas vezes enfraqueceu um pouco aqui tem esses cantos de terra que estão empastados e também fica junto com aquela área degradada que eu estou recuperando eu vou deixar esse gado aqui nessa área aqui por pouco dias para não estar batendo muito porque senão eu perco muito dinheiro porque investi dinheiro bom aqui na recuperação desta área degradada que eu falei para vocês e logo ali à frente a área desrui aqui eu coloco o nome dela de gemada ela é uma das gêmeas me parece que ela está castigando né pessoal olha só tá mancando de uma das mãos mas não estava foi ali dentro de ter pisado em algum espinho veja só aqui é a área degradada que eu falei para vocês e logo ali à frente a área desrui além dessa área desrui aqui onde eu estou tocando eles vão passar agora tem mais outra área lá na frente depois da manhã aqui também tem pra quando eu to comecei fazer um processo de recuperação aqui vou estar vindo este ano e fazendo é curvas de nível aqui se Deus quiser antes da chuva vou estar fazendo Várias curvas de níveis aqui E Vou jogar um adubo aqui Já ser o adubo que eu tenho que jogar aqui É o calcário, vou jogar calcário nessa área aqui E incorporar A terra E plantar a capinha esse ano Já vai ser o bastante aí o calcário Pra estar recuperando essa área Vou gastar um pouco Mas Quando comprei o ciclo da roça aqui Eu praticamente não contabilizei Essa área De degradada aqui, eu tirei ela fora Do valor do ciclo É como se eu tivesse Pegado ela grátis E eu contabilizei, somei Só a outra área Sem contabilizar com ela, já sabia que ia ser Bom Viável pra mim estar pagando o dinheiro que eu paguei E esse investimento de recuperação aqui é como se eu estivesse pagando ela Essa foi a matemática que eu fiz Quando eu comprei essa terra Olha só, é uma terra vermelha Mas muito degradada aqui pelos antigos donos Essa área aqui também Onde que vocês estão vendo o gado passando Era degradada Igual aquela outra ali Só que estava degradada com menos Intensidade, né pessoal Olha só, já deu Já pegou um capinhozinho bom Primeiro ano de trabalho De manejo Certo aqui Sem deixar o gado Estar pisando muito Comendo só as pontinhas Eu coloco o gado Eu estava colocando o gado aqui Deixava um dia Deixava dois dias E tirava Pra não estar ravando E graças a Deus Deu certo Esse ano que vem Eu vou estar Recuperando isso aqui E se Deus quiser Vai dar Tudo Mas tudo certo mesmo Meus bezerros Olha só Como que estão bonitinhos Só lembrando, né pessoal Essa área aqui É uma área degradada Que eu estou Copando teu capim E não Apesar de ter Essas moitas Mas estava Praticamente Sem vegetação Criu eu Que desta vez Eu vou deixar Esses gados aqui Uns 15 dias Pastando aqui Aqui Essa pastagem aqui Junto com a malhada Aquele Braqueada lá E as outras áreas De Zuri E também Alguma área Que tem Andropogo Porque Olha só Aqui eram Pastagem formadas De Andropogo Essas pastagens Pra vocês verem Tem algumas áreas Lá na malhada Que tem Andropogo Somando esses pedaços De pasto Vai dar Pra mim Deixar aí Uns 15 dias Tranquilo Com eles Bem alimentados Olha só Essas áreas aqui Olha só Tem a vegetação Que eu falei Na tira Ainda Cagar E ter alguma coisa Mas olha só Aqui mesmo Não funcionou Pessoal É nessas áreas Aqui Que eu vou estar Jogando O calcário E incorporando Pra mim estar Plantando o capim Novamente O gado Ele vem Caminhando Pastando E Olha só Vou mostrar Pra vocês Aqui Por exemplo Nessa área Aqui Ela era Estava assim Com Andropogo Olha só Eu deixei Fechado E olha só Como que já tem Capim O ano que vem Não deixando O gado Bater aqui Muito Ano que vem Com certeza Vai estar Subindo O andropogo Estamos chegando Aqui Onde Que o Zuri Está mais bonito Mais verdoso Olha só Olha só Olha a importância Bem maior Isso Porque choveu Muito pouco Aqui Esse ano E Quando chovia A sombra A ajudava A conservar A umidade Bom pessoal O vídeo Era pra mostrar Pra vocês Aí O meu manejo Aqui com o gado Mostrar pra vocês Que coloquei o gado Aqui na pastagem De Zuri E eu Sempre quero Estar mostrando Aí pra vocês Meu gado Mostrando o meu gado Aí Meu gado Estão Bonitos Ainda Gado gordo E olha só Como que eles gostam Pessoal Desse Pasto Zuri É muito Muito bom Mesmo Esse Zuri Pode plantar Aí Que Produz E produz Muito Aqui Apesar De ser Uma área Degradada Eu já coloquei O gado Aqui Várias vezes De quando Voltou a chover No final do ano passado E no início Desse ano Lógico Que só Comendo As pontinhas E em seguida Eu tiro E coloco De volta Pra outras Passagens Espero que tenham gostado Que curtam Que compartilhem Que se inscrevam No canal Se não for inscrito Obrigado Fiquem todos Com Deus